bastante atenção, você está andando presta aqui atenção no passo você tropeçou quer dizer, aonde é que eu caí? onde começou a minha queda? lá eu já tinha caído aqui só consumou, porque começou lá quando você sai pelas portas da igreja há muito tempo, já tinha saído só consumou quem está entendendo diga a graça pra mim amém? quer dizer, olha a distância de lá pra cá, há uma distância quer dizer eu não caí agora, há muito tempo já começou a projeção da queda amém gente? aqui só complementou então preste atenção Deus não quer que você termine o ano apagado quem está mais interessado que você termine o ano de lendo é Deus olha o que eu vou estar sadia não deixa só nesse apagado